Os visitantes que chegam a Belém para o Sírio de Nazaré são recebidos com folclore, dança e missa, além da visita da imagem peregrina de Nossa Senhora. As atividades na área de desembarque dos passageiros devem continuar até sábado e este ano são esperados 80 mil romeiros. No aeroporto de Belém, os romeiros não param de chegar. Eles vêm de vários lugares do país. Salvador, Bahia, terra do Axé. Todo o Axé da Bahia na procissão da mãezinha, né? Para alguns, é a primeira vez. Eu sou do sul, lá de Curitiba, então a gente sempre ouvia falar, mas nunca consegui presenciar e vivenciar esse momento que é tão bonito, né? Outros não perdem o Sírio. Só faltei na pandemia, mas o ano passado eu estava aqui. A Ieda mora em Miami há mais de 50 anos, mas todo outubro está em Belém. Família, o reencontro é tudo de maravilhoso que eu posso viver. Nesta quinta-feira, aeronaves foram banhadas com água benta e os visitantes recebidos com música. São esperados 80 mil turistas, 33% a mais que no ano passado. Toda essa movimentação deve injetar na economia de Belém 150 milhões de reais. Mais de 70% dos visitantes vêm de avião e já chegam em clima de festa. A gente também traz uma imagem de Nossa Senhora para que ele já possa ir se familiarizando. A gente traz um pouco da fitinha do Sírio, nossos barcos de Meriti, então assim, um pouco do nosso folclore, das nossas danças de carimbó, para que esse turista já se sinta um pouco na nossa cultura. Os turistas trazem na mala a fé e muita gratidão. O que a gente passou na pandemia, a gente tem que agradecer muito a Deus de a gente estar viva e com saúde também. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.